Presa no último sábado, acusada de agredir a mãe no Valentina. Ela passou ontem por audiência de custódia. Essa jovem, ela foi presa no último sábado, acusada de espancar a mãe na residência dela, no conjunto Valentina de Figueiredo. Ela foi trazida para a delegacia da mulher e foi feito um procedimento que ela não podia se aproximar da mãe. Logo no começo dessa segunda-feira, ela chegou presa mais uma vez aqui na central de polícia, na delegacia da mulher. Por quê? Ela procurou a mãe e esmurrou a mãe mais uma vez, quebrando a medida protetiva. Ela veio aqui para a central de polícia, a delegada mais uma vez fez o procedimento. Ela entrou aqui nessa vingadura e foi encaminhada para o DML para fazer exame de corpo de delito. Logo em seguida, foi para ali, para aquela carceragem que funciona aqui na central de polícia. Passará por uma audiência de custódia nessa terça-feira. Eu acredito que ela vai ser levada diretamente para o Júlio Maranhão, que fica em Mangabeira, porque ela quebrou a medida protetiva. Deu águia geral e a casa caiu, com teto e tudo. Com imagens de Bergui Souza, repórter águia para sua TV Arapuã. Agora preste a...